A Palavra de Deus para hoje Mais uma vez, o Evangelho de hoje apresenta a narração do anúncio por parte de Deus, por intermédio do arcanjo Gabriel, a Maria, que ela seria a mãe do Salvador. Isso porque a igreja celebra hoje a festa de Nossa Senhora do Rosário. Falando do Rosário, ele, o Rosário, nasceu do amor cristão por Maria. Já os antigos monges orientais usavam pedrinhas para contar o número de suas orações que faziam em voz alta. Os irmãos leigos, ligados aos monges por sua pouca familiaridade com a língua do latim, foram dispensados da recitação das orações em comum. Foram orientados, no entanto, à recitação de Pai Nossos e Ave Marias e, para sua contagem, o monge São Beda, no final do século VII, sugeriu-lhes a adoção de vários grãos enfiados num barbante. O Rosário tornou-se, pois, como indica a própria palavra, uma espécie de grinalda de rosas oferecidas a Maria, mãe de Deus, mãe da igreja e mãe da humanidade. O Papa Pio V, no final do século XVI, recomendou a recitação do Rosário como uma espécie de breviário do povo de Deus. Além disso, instituiu a festividade de Nossa Senhora do Rosário para comemorar a vitória de Lepanto, em 1571, contra a frota turca. Finalmente, o Papa Pio X, em 1913, estendeu a festividade de Nossa Senhora do Rosário para a Igreja Universal. Rezar o Rosário diariamente é uma boa prática da fé. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.